Lançada nesta terça-feira, a Mostra Preto e Branco, no Café da Gente. A exposição retrata personalidades como Ayrton Senna e Pelé, além de momentos do dia a dia, como crianças brincando na chuva e os gestos da maternidade. Tudo em grafite. Douglas Miron, o artista responsável pelas obras, fala sobre a exibição. A Mostra Preto e Branco surgiu porque eu trabalho com lápis e grafite, já fazia vários retratos. E a Mostra Preto e Branco veio a partir do momento que eu comecei a fazer cantores da MPB. Então, usava esse trocadilho, MPB, Mostra Preto e Branco. Então, como são sempre preto e branco, aí ficou para todos. E foi nessa de retratar celebridades que Douglas Miron recebeu o importante agradecimento do Instituto Ayrton Senna. Recebi o conhecimento do Instituto Ayrton Senna, mandei a foto para eles, para São Paulo. E eles reconheceram a obra como incrível. Me agradeceram muito e disseram que a obra ajuda a manter vivo o legado deixado pelo Ayrton. Isso aí, para mim, foi muito bom. Até o dia 20 de janeiro, você pode dar uma passada pelo café para conhecer o acervo do artista. A Mostra Preto e Branco fica em cartaz. Até o dia 20 de janeiro, o café da gente funciona de 10 da manhã às 18 horas. Fica aberto de terça a domingo. Então, assim, quem quiser vir, quem puder vir, vai gostar, porque realmente são trabalhos de muita qualidade, com muita técnica, bem aprimorados. E também eu gostaria de dizer que eu não estou sozinho na exposição. Tem comigo a curadora da exposição, que é Silvani Azevedo, o professor Elia Santos, que faz toda a logística também, dá muito apoio.